Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma videoaula do canal. Neste vídeo vamos publicar o nosso formulário de cadastro de cliente como um app web, como uma página web. Nós vamos poder manipular as informações da nossa planilha a partir de qualquer computador utilizando esta página web. Não vamos precisar que a planilha esteja aberta. Antes de a gente começar a trabalhar, se você está acompanhando esta videoaula sem acompanhar as anteriores, precisa acompanhar toda a sequência de vídeos para conseguir entender os procedimentos que a gente vai estar desenvolvendo nesta videoaula. Eu vou deixar abaixo desse vídeo na descrição o link para a lista completa de videoaula sobre planilhas online do Google. Se você não tem nenhum conhecimento sobre a ferramenta, siga o link e inicie a partir da videoaula 1. Se você já tem algum conhecimento sobre programação e sobre as planilhas online do Google, eu vou deixar também na descrição o link para a aula 28, onde a gente iniciou o desenvolvimento dos formulários. Ok, recados dados, vamos trabalhar. Eu vou deixar a planilha aberta, mas primeiro nós vamos na nossa conta do Google. Vamos em novo, mais e vamos verificar se já temos script do Google como uma extensão. Se vocês ainda não têm esse script do Google como uma extensão, clique em conectar mais apps. Vai abrir esta janela, vocês vão digitar script, deixa eu dar um enter para ver se já aparece, e vão conectar com este app. No lugar onde está avaliar, no meu está avaliar porque eu já tenho ele instalado na minha conta do Drive, no de vocês, vocês vão clicar em conectar, então clique em conectar, vocês vão conseguir depois publicar o formulário como um app web. Ok, instalado esta conexão, vamos novamente em novo, mais script do Google apps. Vamos criar um novo arquivo. Vamos renomear este arquivo para formulário cadastro de clientes e vou clicar em ok. Vou aguardar ele atualizar as alterações, salvando o projeto formulário cadastro de clientes. Enquanto isso, podemos vir na nossa planilha online. Vamos em ferramentas, editor de script, para abrir os nossos códigos javascript. Vamos no form cliente, que vai ser os códigos que a gente vai copiar por primeiro. Já renomeou o nosso arquivo, podemos apagar este código. vamos criar um arquivo. Vamos criar um arquivo HTML. Arquivo novo, arquivo HTML. Vamos chamar de principal. Vai ser a parte principal da nossa página, do nosso formulário. Ok. Criou a minha página HTML. Posso apagar estes códigos. Vamos para o nosso arquivo. Vamos para o nosso arquivo form cliente da nossa planilha e vamos copiar todo o código que a gente colocou dentro do form cliente. Código javascript, código HTML. Vai ser poucas alterações que a gente vai precisar fazer para que funcione. CTRL C, CTRL C, dentro do principal, .html. CTRL V. Colamos todos os códigos. Eu vou retirar. Eu vou deixar como está. Estes códigos que eu comentei. Salvar. Podemos retirar o botão fechar. Ele não vai funcionar na nossa página. Então procurem o evento fechar, podem retirar este código, vão sempre salvando pessoal para não correr risco caso caia a conexão com a internet e vocês já salvaram as alterações. E vamos retirar o button fechar, não vai funcionar na nossa página web, salvamos, vamos criar outro arquivo para os nossos códigos JavaScript, então vamos em arquivo, novo, arquivo de JavaScript, vamos colocar como a gente colocou lá na nossa planilha, vamos colocar macros 3. Macros 3, ok, criamos um novo arquivo, podemos apagar esta função padrão que vem quando a gente cria o arquivo, vamos nos nossos códigos Java da planilha, arquivo macros 3 e vamos copiar todos os comandos que a gente colocou dentro deste documento, dentro deste arquivo. Ctrl C, Ctrl C, voltamos no formulário cadastro de clientes, Ctrl V, podemos salvar. A gente vai fazer uma pequena alteração neste código. Este function form cliente, nós vamos recortar, Ctrl X e vamos no código GS e vamos colar. Podemos salvar, mas vamos precisar trazer também a variável global, a variável URL. Vamos copiar esta linha, vamos copiar esta linha, Ctrl C, antes da função form cliente, vamos colar. Beleza. O nome da função nós precisamos mudar, vamos colocar do Jet, do Jet. Ok, então temos a variável global, temos a planilha, temos a guia, não vai mudar nada neste ponto. Nós vamos retirar estas três linhas de comando. Estas linhas de comando é para exibir o formulário na planilha. Deixa eu prosseguir. Esta linha também vamos mudar, vamos mudar, vamos deixar. No lugar de mostrar form, vamos colocar return, que é para retornar a nossa página. Vamos salvar. Precisamos também, perceba que a gente mudou o nome do nosso arquivo HTML, colocamos principal. Então, a gente precisa mudar na linha de comando, form HTML service, create template from file. Nós vamos colocar o nome que nós atribuímos ao documento HTML.html. No caso, a gente colocou como principal. Então, dentro das aspas, vamos colocar o nome do documento HTML principal. Então, vou salvar, deixa eu ver se está tudo correto. Creio que sim, mas a gente vai ter certeza somente quando publicar. No HTML, continua tudo como está, somente o que a gente apagou anteriormente. Vamos salvar o macros 3 também. Pessoal, a gente está trabalhando com a URL da planilha. Então, para funcionar, é preciso que todos os procedimentos que vocês estão utilizando no formulário de vocês, trabalhem pela URL da planilha, que é o endereço URL da primeira guia. A gente copiou e colamos dentro da variável URL. Ok, feito as alterações, vamos publicar como um app web. Publicar, implantar como aplicativo da web. Novo, vamos colocar V1, que é a versão 1. Vamos mudar para acesso do usuário ao aplicativo da web. Enfim, se não funcionar de uma forma, vocês vêm depois e alteram e vão testando até que funcione. Quem tem acesso ao aplicativo? Qualquer pessoa. Acesso do usuário ao aplicativo web. Será solicitado aos usuários que autorizem o script. Vamos ver a primeira opção. Você precisará autorizar o script antes de distribuir o URL. Então, vai funcionar das duas formas. Desta forma, a gente vai permitir, vai autorizar a execução da URL. Desta forma, a pessoa vai ter a sua conta no Google Drive e vai ser solicitado para ela, para que autorize o script, para que ele rode na sua máquina. Implementar. Implementar ou atualizar ou salvar, enfim, como aparecer aí para vocês. É um botãozinho azul. Como gerou este link, vamos copiar este endereço URL, todo ele. Cuidem pessoal para copiar toda a extensão da URL. Vamos abrir uma nova página no nosso navegador. E vamos colar a URL. Vamos dar um Enter. Formulário de cadastro de clientes. Deixa eu traduzir para português. Botão direito, traduzir. Vamos ver. Não vai conseguir traduzir? Traduzido, não está traduzido. Mas, enfim, revisar permissões. Aqui ele está informando que foi gerado este app pela conta SGP, que é online e tal, tal, tal. O nome do arquivo, formulário e cadastro de clientes. Revisar permissões. Vamos bem com calma, pessoal, para não ficar dúvida. Deixa eu abrir a página. Pede qual conta eu vou utilizar para autorizar a execução do app. Eu vou utilizar a conta que eu estou trabalhando. Então, se é um usuário novo que vai executar o link, ele vai precisar fazer este procedimento. Mas ele vai precisar ter conta no Google Drive. Avançado. Acessar formulário cadastro de clientes. Foi o nome do arquivo principal que a gente colocou. Vai pedir novamente. A conta, tal, tal, tal. Permitir. E está, show de bola, está funcionando já de primeiro o nosso formulário. Mas vamos testar as funcionalidades. Vamos ver se a pesquisa está funcionando. Está. Vamos ver se eu vou editar. Cliente editado com sucesso. Vamos pesquisar novamente. Luan Francisco. Perceba, agora eu vou fechar a planilha para vocês ver que ela funciona mesmo que a planilha esteja fechada. Perceba, eu tenho só o meu formulário. Limpar. Vou pesquisar. Está funcionando certinho. Vamos clicar em salvar. Cliente já cadastrado. Não posso salvar. Vou excluir. Aparece a mensagem personalizada que a gente fez na última videoaula. Atenção, usuário. Deseja realmente excluir este cliente. Não. Se eu limpar e clicar em excluir. Clicar em sim. Erro. Exclusão cancelada. Nenhum cliente selecionado na lista. Então a gente fez esta mensagem personalizada. Deu muito trabalho, mas ficou show de bola. A gente pode trabalhar também, quem sabe, para personalizar as demais mensagens. Vamos salvar um novo registro. Vou colocar cliente. Vamos colocar novo. Vamos colocar em caixa alta também. Novo. Colocar um CNPJ. Governo, não me lembro nenhum. Um telefone. Colocar os números aleatórios só para preencher. Rua. Vou pegar minha rua mesmo. Bairro. Vou colocar bairro. Perceba que eu escolhi a minha rua. Já trouxe a cidade e o estado. Isso é automático, pessoal. Não foi funcionalidade que nós colocamos. A funcionalidade é do Google Chrome. Salvar. Registrado com sucesso. Para o cliente novo aparecer na nossa lista. Atualizamos. Novo está na nossa lista. Então, pessoal, também dá para visualizar o último código que foi alterado. Se vocês não publicaram no final e precisam publicar novamente, vocês vão vir novamente em publicar, implantar como aplicativo app. Para você ir testando os códigos que você está acrescentando à página, vocês vão em último código. Ele aparece no final dev, que é de desenvolvimento. É igual ao formulário que a gente está trabalhando, está visualizando agora há pouco, mas este já como executado. Este link é que vocês vão enviar para quem vocês desejam que trabalhe com a planilha de vocês. Vocês vão precisar permitir que esta pessoa tenha acesso à planilha. Então, vocês vão precisar compartilhar a planilha com ela também. Senão, não vai funcionar. Então, vocês vão vir em compartilhar a planilha online de vocês e vão colocar o e-mail da pessoa que vocês vão compartilhar. Se ela tiver, ela vai precisar ter conta no Google. Se ela não tiver conta no Google Drive, não vai dar certo. Então, a pessoa vai ter uma conta, vocês vão dar permissão para ela acessar a planilha e depois vão enviar o link do formulário de vocês. para onde ela vai estar manipulando as informações. Vamos ver. Depois que vocês fizeram todas as alterações, vocês vão publicar uma nova versão. Por exemplo, vocês vão colocar qualquer texto nesse campo só para vocês saberem. E vão publicar e vão atualizar. Eu fiz as alterações, cliquei em atualizar e gerou novamente o link. É desta forma que vocês vão trabalhar. Então, pessoal, está aí criado mais um formulário. Vou deixar como favoritos para eu localizar ele. Na próxima videoaula, a gente vai colocar no nosso formulário de tela. Deixa eu ver onde está a nossa tela. Vamos chamar ele a partir do nosso tela. Aqui é para ter acesso ao arquivo. Esquece. Achei que eu tinha acesso para executar. Ou vamos só visualizar o último código. Para a gente chamar ele a partir desta página, como a gente faz com o cadastro de vendedores. A gente clica no cadastro de vendedores. Ele chama. Desta página, a gente vai ter acesso a todos os formulários que a gente desenvolver. Vamos colocar o cadastro de clientes para centralizar todos os formulários em uma única página. Então, está aí, pessoal. Acrescentado mais um formulário como o app web. Estão gostando do nosso projeto? Gostando da ideia? Deixe o like de vocês na videoaula. Se inscrevam no canal. Que eu vou agradecer imensamente a participação de vocês nas nossas comunidades. Isso aí, galera. E até o próximo vídeo.